Música Querem puxar a fábrica? Nós estamos aqui a aceitar ordens de um bando de gente que nos quer pôr no olho da rua deslocar esta fábrica para outro sítio qualquer Há três ou quatro ganchos que estão lá em cima a mandar esta merda, vão ser cheio de dinheiro e nós aqui, esses ganchos que estão a dar cabo nisto Qual é o exemplo aqui? O que é que vamos fazer daqui? Os senhores não têm o poder de denegar a passagem à administração da empresa Nós cedimos, não deixamos entrar ninguém Os senhores decidem Isto é de facto uma ocupação É uma ocupação Os fomos da capa dos gorilas são os gorilas da capa nós Música 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 Música